Hexar contra Jaira! Foi você que pediu. Que a caçada comece! Que dentes grandes tem? Olá! Venha, meia-noite. Tá feito. Bem jogado. Ah, você quer lançar um pediço? Eu entusquei-me. Vem para te devorar melhor. Só custou a minha alma. Que presa fácil. Vem jogar. Bebida de poder. As feras me caíram. Ah, espadas? Ah, você quer lançar um pediço? Eu entusquei-me. Minha magia despedaçará você. Você me trouxe de volta! Minha magia despedaçará você. Muita feita. Bem jogado. Bem jogado. Incrível. Se é necessário. Vágio. 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 Obrigado.